Música Desesperada, mãe da menina Vitória fez alerta dias antes. Se tentarem te pegar, você corre filha, cuidado na hora se te abordarem, se alguém te chamar na porta de um carro, você não vai. Se tentarem te pegar, você corre, você grita. Mas se ainda te pegarem, filha, você clama a Deus, que Deus vai cuidar de você. O alerta foi feito para a menina Vitória Gabriele, de 12 anos, dias antes de ela desaparecer ao andar de patins perto de casa, em Araçariguama, SP. A entrevista foi gravada na sexta-feira, 15, um dia antes do corpo da menina ser localizado na zona rural da cidade por um homem que caminhava pelo local e chamou a polícia. O enterro foi na manhã deste domingo, 17, no cemitério da cidade onde morava. Segundo a prefeitura, cerca de 2 mil pessoas participaram da despedida sob forte comoção. A mãe esteve ausente após passar mal. A mãe esteve ausente após passar mal.